E aí pessoal, Angelo Persano aqui na área gravando mais um vídeo para vocês, e hoje eu trago um vídeo de unboxing, um unboxing muito especial, trago para vocês hoje a nova Sony ZV-E10, ou ZV-E10. A câmera feita para vlogs, tá interessado? Bora conferir. Bom pessoal, então estou aqui com a caixa da ZV-E10, eu vou primeiro fazer o unboxing, né? Mostrar aqui o que vem na caixa, e depois a gente entra um pouco mais na parte de especificação da câmera, tá bom? Então, primeiro vamos para o unboxing então. Eu já tirei aqui esse sleeve e já deixei aberta, para que tornasse o vídeo um pouquinho mais dinâmico. Então está aqui ó, Sony Alpha ZV-E10, a câmera feita para vlog. Então aqui ó, tiramos aqui essa parte do sleeve, né? E aqui que eu falei para vocês que eu já deixei aberto aqui ó, para facilitar aqui o vídeo. E vamos partir aqui para o unboxing. Então aqui a gente, mesmo deixando aqui aberto aqui, você vê que teve um pouquinho de dificuldade. É muito difícil fazer o unboxing com a câmera assim na frente da gente, né? Mas está aqui ó, então a gente tem aqui ó, um ano de garantia estendida, né? Que você pode, provavelmente é um extra, né? Que você tem que comprar. Aí aqui vem manuais, papeladinha, né? Coisas de acessórios. O manual aqui, uma coisa importante, né? Então a gente tem aqui os idiomas, aqui ó, como vocês podem ver. É, francês, é, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, norueguês, polonês, russo. Eu não sei o que que é esse Uá aqui. Finlandês, norueguês e dinamarquês. Eu acho que é isso. Mas está aí ó. Eu sei que vai faltar alguma coisa aí que eu falei, mas... Está aí na imagem para vocês verem. Tudo que eu for abrindo aqui, eu vou colocando de lado. Para que torne aqui a mesa um pouco mais aberta aqui, mais fácil para a gente fazer o unboxing aqui. Então aqui a gente tem a bateria. Ela usa a bateria NP-FW50. Vamos abrir aqui. Tirar ela do plástico. Aqui ó, essa é a bateria que ela usa. Deixa eu ver aqui se dá para eu falar para vocês aqui quantos miliamperes essa bateria tem. Aqui ó, 1020. Está aqui no cantinho, não sei se vai focar. Aqui nesse canto aqui ó, onde está meu indicador. Tá? Não sei se focou. Mas é 1020 miliamperes. Aí aqui, partindo, a gente tem o cabo de força aqui do Reino Unido. Tá? Eu moro em Londres, Inglaterra. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez. Então esse é o cabo de força que eu vou utilizar. Aí aqui, esse provavelmente é um cabo de força de algum outro país aí. Então, o pessoal que está assistindo o vídeo, saiba que vem com esse plug aqui também. Vamos ver. Isso aqui. Um cabo USB. Para USB Type-C. Tipo C, né? Vocês estão ouvindo uns barulhinhos de fundo aí? Não repara não que é o meu gato, hein? Sir James está sempre comigo aqui presente aqui nas gravações. Isso aqui provavelmente é um adaptador USB. Para falar a verdade, não sei a razão disso aqui. Mas eu vou descobrir depois. Qualquer coisa eu coloco aí nos comentários fixos aí do... No campo inferior aí do vídeo. Então a gente tem isso aqui. A gente tem o strapzinho, né? Para pôr a câmera no ombro. Então está aqui. Da Sony. Bonitinho. Aqui a gente tem o famoso Dead Cat. Não sei por que tem esse nome. Então está aqui, ó. Para proteger as três cápsulas de microfone da câmera. Eu estou voltando tudo aqui para o plástico. Porque depois eu vou olhar com um pouco mais de calma. E aqui, na parte de dentro aqui da caixa, só restou para a gente a câmera mesmo. Então vamos tirar. Ela está... Pelo que eu estou sentindo aqui, a parte da lente aqui está para cima. Então a gente vai puxar aqui com cuidado. Aí. Já vou pôr essa caixa aqui de lado. Para não atrapalhar aqui a gente, né? A nossa gravação. E... Vamos ver aqui, ó. A bichinha, né? Então aqui a gente está com a câmera, tá? A lente que ela acompanha com ela é uma lente 16, 50 milímetros. É uma lente zoom, né? De baixa capacidade. Não é uma lente de alta performance, né? Então temos aqui, ó. O que a gente tem aqui? A entrada de microfone. Espero que esteja dando para vocês verem aí. A entrada de microfone. Aqui nesse outro slot aqui de baixo. Nós temos o USB Type-C, uma micro USB aqui e uma saída para fone de ouvida para você monitorar o áudio, né? Então o áudio que está sendo gravado, está sendo capturado pela câmera. Você pode fazer o... Monitorar. Alguém que estiver operando a câmera para você pode monitorar. Então aqui a gente tem a tela de 3 inches, né? 3, intercambiável aqui, né? Você pode dar... Fazer essa movimentação aqui para se filmar. Certo? Então você se filma aqui. E você pode deixar alguém operando a câmera para você. Até mesmo num ângulo específico, como vocês podem ver. Tá? Então ela tem aqui os botões aqui de menu. O botão de função. O timer. Depois a gente entra um pouquinho mais nisso aqui. A gente vai ficar mais focado no vídeo de unboxing mesmo. Tem aqui para você ver o que você gravou, né? Botão de delete. Para deletar as coisas. Então aqui na parte superior a gente tem o hotshoe. A gente tem aqui o microfone de 3 cápsulas. A gente tem um botão grande aqui para poder fazer gravações de vídeo. Separado do botão de foto. Que você pode também configurar. Porque esse botão também quando apertado e pressionado, ele entra no modo de vídeo também. Tá? Aqui um botão para desfocar o fundo. Aqui um botão de seleção rápida, né? Entre fotografia, vídeo e os modos, né? De slow motion. Botão de liga e desliga. Aqui, na parte de baixo, a gente tem o slot de cartão de memória. E agora o lugar onde encaixa a bateria. A lente intercambiável. Aí tem um botãozinho aqui para trocar a lente. E é isso, rapaziada. Tá aqui, ó. Sony ZV-E10 4K. Então. Esse foi o unboxing aqui da Sony ZV-E10. A câmera que é feita para vlog, mas na verdade eu acho que eles deveriam chamar essa câmera aqui de... Para geração de conteúdo, né? Uma câmera específica que você pode usar tanto para vlog, quanto você pode usar ela para estúdio. Ela tem várias features interessantes, né? Como, por exemplo, que te permite fazer live streaming usando elas. Usando a saída USB tipo C aqui da câmera. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta aí com os specs da câmera aqui. Valeu, rapaziada. Bom, pessoal. Então, conforme prometido, vamos falar aqui um pouquinho das especificações técnicas da câmera. Evidentemente que eu estou com a minha colinha aqui no tablet. Porque não tem como lembrar de todas as coisas que a câmera tem, né? Então, é uma câmera que ela foi projetada para que você fizesse vlogs com ela. Ela usa um sensor APS-C de 23.5 vezes 15.6 milímetros. É um processador CMOS. Ela tem o ISO, o ISO range dela é entre 100 e 3.200. Ou seja, é um ISO relativamente muito bom para uma câmera desse tamanho. Ela tem um microfone direcional de três cápsulas, né? A bateria dura aproximadamente 440 fotografias, né? Para fotografias. Aqui hoje, no Reino Unido, aqui em Londres, Inglaterra, o preço, o valor dela praticado aqui é de 679 libras para o kit sem a lente. E de 750 libras com o kit com a lente, tá? O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Ela tem um sensor de 24.2 megapixels, tá? Ela filma, na verdade, em quase 5K e ela faz uma compressão para 4K. Ou seja, você tem uma resolução muito boa com a câmera, tá? Ela filma em 4K até 30fps. Com 100 megabits ou 60 megabits. Você pode escolher isso, né? Evidentemente que ela tem todos os outros modos de frame rates para vídeo, né? 30, 60, 120 até 120 em Full HD. Ela usa o cartão de memória SD card, mas você pode usar também um micro SD, um micro SD card. Desculpa. Ela tem 425 pontos de detecção de face. Também ela detecta o olho humano e também os olhos de animais. Outras features interessantes que essa câmera tem. Ela tem Bluetooth, ela tem comunicação via Wi-Fi, se eu não me engano, com o telefone. Então você pode operar a câmera à distância para fazer uma gravação controlada, né? Usando o remote control. Você não precisa comprar um acessório extra para isso. A câmera já vai te entregar isso do jeito que ela vem de fábrica. Então é uma coisa muito interessante. É uma câmera de entrada, né? Evidentemente uma câmera de entrada. A gente tem outras câmeras aí muito mais poderosas, né? Que entregam um sensor full frame, por exemplo, a A7C. Mas é uma câmera que custa mais ou menos aqui no Reino Unido por volta dos seus mil e seiscentos e cinquenta libras, se eu não me engano. Sem a lente. Então é uma câmera, é um investimento bem maior, né? É uma câmera que você tem que estar disposto a fazer essa... a quebrar o seu cofrinho. Mas é isso aí, rapaziada. Então eu fico aqui com um vídeo não muito detalhado, só para mostrar mesmo o unboxing, mostrar um pouco do layout aqui da câmera. Falar um pouquinho das especificações técnicas, né? E depois eu venho com um vídeo de review, um vídeo muito mais detalhado. Eu preciso passar um tempo com a câmera, né? Para poder saber operar e saber explicar um pouco melhor para vocês. Tá bom? Então é isso. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Por favor, não esqueça de clicar no like aí. É importante para ajudar o canal. Eu nunca gostei, né? Como as pessoas que acompanham o meu canal sabem que eu não gosto de ficar pedindo isso, mas... Infelizmente, o algoritmo do YouTube não ajuda os canais pequenos e eu gostaria de poder entregar um pouco mais... E chegar um pouco mais longe aqui na plataforma. Tá bom? Então, se possível, clica no... dá um joinha aí no vídeo. Beleza? Então é isso aí. Obrigado por assistir e até o próximo. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti